Xbox One em retrocompatibilidade com o Xbox original, jogo de cartas de Stranger Things, polêmicas de Star Wars e suas lootboxes e muito mais. Tudo isso agora no resumo do final de semana do Central Point. The Frozen Wilds, a expansão de Horizon Zero Dawn está quase chegando, mas já é bom ficar ciente que o jogo vai terminar essa DLC mesmo, pois a Guerrilha Games revelou em seu Twitter oficial que a expansão The Frozen Wilds será a única DLC do título. Quem queria continuar as aventuras com o Aloy após a expansão já pode começar a chorar ou cruzar os dedos para uma continuação do game ser anunciada em breve. The Frozen Wilds lança em 7 de novembro para o PlayStation 4. Caixistas raiz alegrem-se, pois o Xbox One está muito perto de ter sua retrocompatibilidade com o Xbox original. A novidade foi anunciada na E3 2017, mas somente agora o titio Spencer, Big Boss da divisão do console, revelou que a função está pertinho de sair até o final do ano. Spencer não deu nenhuma data específica, mas já estamos praticamente no final do ano, então é bom ficar esperto que logo mais a novidade será lançada para a gente. Se lembrou que estava para sair o Age of Empires Definitive Edition? Pois bem, a remasterização dos primeiros jogos da franquia lançaria em 19 de outubro, mas parece que a empresa deu para trás, né? E falou que agora só no começo de 2018. Não consegue, né? Segundo a Microsoft, os desenvolvedores prometeram mais trabalho do que conseguiam cumprir, o que resultou no adiamento, já que não querem nem devem fornecer o game inacabado. Uma nova data será anunciada em breve, mas até lá, titio Hag vai ter que chupar o dedo, já que ele ama Age of Empires. Quem é gamer de pelo menos mais de 25 anos com certeza lembra do Sonic 3D Blast, e mesmo após duas décadas, o game ainda tem novidades. Para você ficar todo nostálgico, John Burton, um dos desenvolvedores do título original, anunciou que uma versão do diretor será lançada. Burton afirmou que esse Director's Cut não é oficial, tampouco tem relação com a série original, mas contará com uma jogabilidade melhorada, já que isso foi bem criticado entre os fãs da época. Ainda não é uma previsão de um lançamento, mas é bom ficar esperto, pois nostalgia está na moda, não é mesmo? Para você que conhece Netflix, com certeza já viu ou já ouviu falar de Stranger Things, pois bem, com esse sucesso todo, era meio óbvio que as empresas viriam a fazer uns produtinhos aqui e acolá para aproveitar a fama do seriado, e a Hasbro é uma delas. A empresa de brinquedos está lançando o card gamer Stranger Things, Eagle Card Games, que além de ser baseado nos waffles de Eleven, é um Uno simplificado, um can-can para os mais experientes, e é basicamente um jogo de cartas. O Uno com o tema de waffles não faz nenhum sentido, mas prevejo muitas amizades sendo destruídas caso você tenha uma carta a comprar mais quatro, não é não? Realmente, bagulhos estranhos, trazendo novidades até em mundos de cartas. Aquitec revelou um trailer recentemente com o gameplay de seu novíssimo jogo, Hunt Showdown, que é um game de mundo aberto, a qual você caça monstros e expurga-os para o inferno. Um game com chefes, tendo como objetivo se equipar o melhor possível e sobreviver o máximo que puder. Com o tanto clichêzão, será que ele pode render alguma diversão? Fica o questionamento. Hunt Showdown lança para PC em 2018. Dash L2 já lançou para o Playstation 4 e Xbox, e já já ele lança para o PC. E para você, meu caro gamer, que quer saber se o seu aparelho é uma torradeira ou algo aceitável, nós te mostraremos as especificações da Bungie para a sua máquina rodar o título. E aí, é um bate-computador? Um PC adequado? Ou é uma batata? A gente espera que o game rode tranquilamente para você, independente do caso que você tenha. Dash L2 lança para o PC no dia 24 de outubro. Quem estava bem animado para jogar Star Wars Battlefront 2 ficou um bocado abrochado com essa história do sistema de loot box, incluindo a mim. Mas, obviamente, após tantas reclamações, a Dash resolveu explicar um pouco dessa história toda. Segundo a empresa, apesar das caixas de loots, a ideia é que não corra exclusivamente pagando, mas sim alcançando conquistas, cumprindo desafios, que também premiam os players com caixas, star cards, expressões, roupas e posses. Armas permanecem entre bônus das caixas, mas a Dash também alegou que itens mais poderosos serão desbloqueados assim que você tiver um nível para isso. E aí, acham que vai rolar ou é só mentirinha? Star Wars Battlefront 2 lança em 17 de novembro para o PC, Playstation 4 e Xbox One. E o povo aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri